Terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, dia cheio, aqui na Câmara Municipal de São Paulo com audiências públicas e CPI. Se inscreve no nosso canal no YouTube e vem comigo. Eu sou o Emanuel Belmiro e este é o Câmara Expressa. A segunda audiência pública temática sobre a Lei Orçamentária Anual 2023 debateu nesta terça-feira o orçamento das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo. Outra audiência pública importante foi a da Comissão de Política Urbana, que debateu o projeto de lei que regulamenta as chamadas Dark Kitchens. Acesse youtube.com.br Câmara São Paulo e assista a esta e outras audiências públicas da Câmara. Já na CPI dos aplicativos, os vereadores que compõem a CPI formalizaram nesta terça-feira uma representação ao Ministério Público de São Paulo solicitando que as empresas Uber e 99Taxi sejam investigadas pela Justiça. Mais informações sobre a Câmara Municipal de São Paulo você encontra no portal www.saopaulo.sp.leg.br ou nas nossas redes sociais, arroba Câmara São Paulo.